É só te esquecer a tristeza de um amor que passou Não é o seu bom se for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amigos e o saravá, de domingo to lhe disser Seca tudo de oceano, pai, tudo vai se arrepender Pergunte pra seu boricha, amor só é bom se doer Pergunte pra seu boricha, amor só é bom se doer Vai, 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 vai Não vai, 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 vai Jovem, vai, vai, vai Joram, vai, vai, vai Me diz que eu não sou ninguém de mim É conversa de esquecer A tristeza de uma forma que passou Não vai só bolsar contra mim Uma estrela aparecer Não vai, 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 vai Não vai, 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 vai Joram, vai, vai, vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Joram, vai, vai, vai Me diz que eu não sou ninguém de mim Joram, vai, vai, vai